Vamos cantar O Fim do Mundo? Eu não lembro a letra, tem aí? A gente bota a letra, os dois cantamos com a letra. Então vamos cantar O Fim do Mundo improvisado aqui, vamos lá. Não, vamos, vamos isso. É, vamos ver aqui. Ah, que legal. Vamos ver que tão que é, vamos ver. É o meu tom que a gente gravou, que você gravou. Pensa aí, assim. Meu compadre em Brasília espalhado Um boato muito chato Que o mundo vai se acabar Mas sempre que te orei no rádio Mas sempre que te oi no jornal Porque vou te contar No dia que o mundo se acabar Nesse dia a gente tem que resolver Que nós temos de esconder Aquele Galô, bolinha Pra depois do fim do mundo A gente ter Um macho Pra as galinhas Um macho Pra as galinhas Com o padre Também temos de esconder Aquele touro Garanhão E a rua O aceiro Pra depois do fim do mundo A gente ter Um bicho que sabe fazer bezeiro Um bicho que sabe fazer bezeiro Mas sempre que te orei No rádio Vai ser que te oi no jornal Porque vou lhe contar No dia que o mundo se acabar Com o padre Pensa bem no dia a ter Que porva vai dar a fedê E tudo nós Via mingau Pra depois do fim do mundo A gente ter Um casal Do bicho Que faz real Um casal Do bicho Que faz real Com o padre Também temos Que lembrar E as sete chaves Nós guardar O cachorro E a cachorra Pra depois do fim do mundo A gente ter E evitar Que a raça morra E evitar Que a raça morra Pois sempre que te orei No rádio Pois sempre que te olho No jornal Porque vou lhe contar No dia que o mundo se acabar Com o padre Acabei de me lembrar Que o jegue virará Também temos Se esconder Pra depois do fim do mundo A gente ter Um jegue Pra lhe comer Um jegue Pra lhe comer Com o padre E na afobação Quase que a gente Se esqueceu De guardar Uma comadre Pra depois do fim do mundo A gente ter Um pecado Pra confessar O padre Um pecado Pra confessar O padre Nós não até A gente ter De guardar LED Justみ Toda 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 Obrigado.